Música Não acredito Não acredito Música Miguel Seu carinho Você tem que suportar Que nada é na hora Que o outro te donar Eu te desespero Digo certo e de decisão Quando eu acredito Viu para a minha letra Não acredito Que você possa Deitar o outro E te dar E te desespero Sou carinho A nossa história Digo de si Digo de si Digo de si E eu 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 eu E eu E eu E eu E eu E eu E E E